Preciso ser o oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos É resistir o pecado até o fim E uma hora ele fugirá de mim Preciso preservar os bons costumes Evitar as más conversações Me policiar quando os meus impulsos Ultrapassam os limites da emoção Preciso guardar meu corpo Lembrar que ele é o tempo santo do pai Preciso ter atitude Largar o meu assento e andar com Deus Na palavra vou fortalecer a fé Vou lidir com o mundo e ficar de pé Mas te conhecer Preciso viver a verdade revelada Na palavra vou crucificar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez Agora sou eu De morrer pro mundo e viver pra Deus Preciso ser o oposto do que o mundo é Bater de frente com os meus desejos É resistir o pecado até o fim E uma hora ele fugirá de mim Preciso preservar os bons costumes Evitar as más conversações Me policiar quando os meus impulsos Ultrapassam os limites da emoção Preciso guardar meu corpo Lembrar que ele é o tempo santo do pai Preciso ter atitude Largar o meu assento e andar com Deus Na palavra vou fortalecer a fé Vou lidir com o mundo e ficar de pé Mas te conhecer Preciso viver a verdade revelada Na palavra vou crucificar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez Hoje é minha vez Agora sou eu De morrer pro mundo e viver pra Deus Mas te conhecer Preciso viver a verdade revelada Na palavra vou crucificar meu eu Lembrar que numa cruz alguém por mim morreu Hoje é minha vez Hoje é minha vez Agora sou eu De morrer pro mundo e viver